Hoje vamos começar a nossa sétima e última aula sobre o estudo do Bushido, dos sete valores que são citados no Bushido. E o sétimo de hoje que a gente vai, e o último que nós vamos ver hoje, é o to dever, o valor do dever. Quando penso em dever, me vem à mente outras palavras como obrigação e responsabilidade. Temos que entender qual o nosso dever, ou seja, qual nossa responsabilidade enquanto cidadãos dentro da nossa área de atuação, dentro da sociedade. O primeiro dever que me veio é com relação ao nosso testemunho, testemunho de vida, através do nosso exemplo. Não podemos seguir o velho ditame popular que diz, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso é muito errado, e as nossas ações tem que ser reflexo dos nossos pensamentos e dos nossos valores. Como pai e mãe, qual o meu dever? Como professor, qual o meu dever? Como profissional no meu ambiente de trabalho, qual o meu dever? Jesus, em sua missão, nos ensinou. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Mateus 4, 19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, 19 a 20. E esse é o dever de todo cristão. Como o nosso assunto também é judô, o nosso criador do judô, Jigoro Kano, o Shiham Jigoro Kano, ele também nos dá uma palavra de sabedoria. É somente através da ajuda mútua e das concessões recíprocas que um organismo, agrupando indivíduos em número grande ou pequeno, pode encontrar sua harmonia plena e realizar verdadeiros progressos. Nossa missão no judô nintai. Contribuirmos com a disseminação do judô como meio de alcançar uma vida saudável no âmbito físico, mental e espiritual. E essa também é a missão do judô nintai, que entendo como nosso dever enquanto cidadãos e judocas. Esse dever vai de encontro a um dos pilares do judô, que é o Chitakioi, em que a sua essência significa desenvolvimento e crescimento mútuo. Obrigado por nos acompanhar durante essas aulas, sete aulas que nós tivemos. Na próxima sequência vamos começar uma série de aulas a respeito da história do judô, desde o início até os dias de hoje. Então, aguardem aí que nós estaremos voltando com mais uma série. Obrigado por nos acompanhar. Todas essas aulas estão tanto no nosso site como nas nossas redes sociais. Obrigado, fiquem com Deus e, se possível, fiquem em casa.